Música 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 saluados no retorno no dia após a participação da 79ª sessão ordinária da Assembleia Générale da Nations Unas. No mission 1, uma delegação haitiana, composada de presidentes, de primeiros ministros e ministros, mas também de técnicos chargados de participar eficazmente e plenamente na Assembleia Générale. No CADSA, em plus de prestação, intervenção da Assembleia Générale, não tem ganha de reunião importante. A primeira reunião, co-presidente com o secretário do Estado americano Blenken, com os amigos da Haiti sobre a questão do renovamento do mandato da missão de apoio à a seguridade. Não tem ganha, em pila e change e ganha uma grande mobilização que faz de bom couto o país amigual para contribuir no CADSA, mas também preparar para a reunião, como apoiar o changement de status de mission 1, mission de soutenir a paix, mission de opération de métier de paix. No CADSA, por exemplo, domingo, domingo, no Nacionais Unidas, no Conseil de Sécurité é bem para a reunião, proposta de resolução sobre o changement que tem feito no estatuto. E, talvez, domingo, tem que votar, mas se o paru, vai joinha um bom consenso, ele vai até mardi. E nós cremos que a reunião que tem um consenso que joinha um consenso. Nós temos uma reunião muito importante, a reunião de um consenso sobre investimento. Porque, nossa missão que nós temos de fazer a reunião, de estabilir a seguridade, organizar a boa eleição para fazer a passação do poder no 7 de fevereiro 2026, nós temos um consenso para a reunião, 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 para a reunião. Nós temos uma reunião importante, é uma reunião com o staff do Departamento de Estado, com o secretário de Estado adjunto, M. John Barras, acompanhado de Ben Nichols e o ancien ambassadir dos Estados Unidos em Haiti, Mme Simpson. A reunião, é uma reunião particularmente para guardar a situação, mas particularmente no plano de segurança e guardar como um doutro e forte que a feito a reunião, capaz de consolidar para que nos rivemos efetivamente a tabu de sécurité e efet que a transition é a reússi. E tem algumas outras reuniões, em bilatéral, paralelo, mas isso também é muito importante. As Unidas, à Assembleia General, nós temos a pensado de duas coisas. Primeiro, o mundo todo conhece nós temos uma situação difícil, a solidaried é importante para que nós nos deixamos. nós temos Quando nós determina, nós estamos prontos a fazer isso, nós temos que fazer nós mesmos, com a força para nós, quando nós começamos a fazer nós juntos, nós temos que ficarmos juntos e com confiança que nós temos que fazer a população, que nós temos que fazer a autoridade para nós capazes de resolver o problema de segurança. Como nós sabemos que nós não estamos privados para nós, nós temos que nos mandarão de solidariedade. São solidariedade na dignidade, são solidariedade na respeito. E lá, nós temos que falar de insuficiência que nós temos em termos financeiros. Eu digo, por exemplo, a missão que nós temos, a missão que nós não estamos capaz de desplazer, porque a promessa de financiamento que está feita, de cerca de 600 milhões de dólares, não está chegando. Os Américos, sejam contribuindo o mais, a risada de cerca de 200 milhões de dólares, eles têm dificuldade se essa que a gente tentou, a gente tentou, a gente tentou, a gente tentou. Mas nós sabemos que se nós temos um changement que pode fazer, nós temos que consolidar as instituições, não, não, de segurança nacional, Forças Armais da Aédi, polícia nacional, com todo equipamento que nós temos que ganhar, agora nós temos que ter um ciclo de estabilidade, de funcionamento regular, e, não, para não ter uma missão, nós temos que ter uma missão. Mas nós nos temos que nos darmos, porque nós nos comportamos contra os pais. E quando nós temos responsabilidade, nós não temos que prestar dinheiro. Nós temos que prestar toda essa situação como uma carga contra os pais. Então, no sentido disso, nós não estamos sempre falando isso. Nós somos grandes. E nós temos que entender, nós somos grandes, porque somos generosos, como povo. E no sentido disso, nós temos que ganhar de detrás moral, de detrás históricas que ganhar para os pais. e que nós cremos que o momento de hoje é chegar para que eles fossem em termos claros, com nossos partenários, com nossos amigos, para que eles possam, no caderno institucional, formel, eles possam começar a restituir e que eles possam nos consolidar o trabalho que nós fizemos lá. Eu quero agradecer a todos os povos haïtiens, que eles me disseram a esse cri, a esse apelo, e que eu quero dizer que nós mesmo estamos prontos para que nós trabalhamos, para que nós trabalhamos, consolidamos e metemos a paz no país, e que nós temos a segurança a segurança. E eu quero dizer que todos os que nós entendemos, compreendem que nós precisamos para que nós precisamos, que nós precisamos, nós, as autoridades, estamos fazendo tudo para que a segurança se reestabilizamos. no país. Tudo, realmente tudo. Nós vamos buscar solidariedade para nós metermos com a propósito para nós resolver isso. Mas nós nos mandamos porque nós conhecemos que são os Haitianos que estão mal. Vamos entrar no caminho para depender os homens. Eu disse lá, eu disse lá, eu disse que o tempo não é mais a palavra. Nós estamos prontos para nós começarmos a trabalhar hoje em todo bom mal de todas as dificuldades que eles ganham e ganham operações que eles ganham. Por exemplo, nós vamos fazer isso para segurizar quando nós nos menacermos lá para que os agentes de segurança não garantem que eles não conseguem entrar no bato e que o bato não conseguem. E o trabalho que fiz rapidamente lá, eu felicite o responsável da polícia para o trabalho que fizemos lá. Nós trabalhamos sobre isso, mesmo que eu tenho feito ao longo de lá e o portão, e para abrir o tio bem rápido para toda a população entrar e começar a trabalhar. Eu dito, eu dito, eu dito, eu dito. Eu dito, eu dito, eu dito, eu dito. Eu dito, eu dito, eu dito, eu dito. Isso é a verdade para que se torne o direito e pequeno. É isso mesmo diz as consequências que você tem que se torne para isso. Para complementar com a questão da propriedade pessoa que tem o impacto e assim. Você tem a razão que nós também como homem de lei se apresentamos Na grands portas. Para своих presidentes, nós não teremos no nome. É isso mesmo que nós temos aqui. Nós não vamos fazer isso porque nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso. Via declaração disso, nós conhecemos que o presidente Jean-Bierre D'Arcide já fez isso. E eles usam todas as medidas para fazer isso mesmo. Mas eu digo a nós mesmos, nós dizemos na comunidade internacional, nós dizemos ao Occidente que nós falamos nós mesmos, nós vivemos nantes como um homem de lei. E como isso, aqueles que são as medidas, aqueles que são as circunstâncias, eles não podem ter feito isso. E como isso, nós vamos desenvolver o país. Obrigado. Como é a presidência para nós? A questão da presidência para nós, automaticamente, o presidente Edgar Leble fez declaração. Mas nos Estados Unidos, automaticamente, isso vai ter. Porque os Estados Unidos não estão acreditando que cada três meses ele vai ter. Quem é isso, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Automaticamente, a declaração é feita, Edgar Leble fez declaração. Nós não estamos acreditando que ele seja bravo, mas para declarar isso. Então, nós temos o único presidente que está a lei do Brasil, que está a declaração automática. Nós estamos acreditando que ele está a declaração, que ele diz que ele está a declaração. É para a primeira vez que o presidente é emergente, que ele está a declaração, que ele está a declaração. Nós estamos acreditando que ele está a declaração, que ele está a declaração, que ele está a declaração, que ele está a declaração. Nós estamos acreditando que ele está a declaração. Não há outros países que sejam em Haiti, que realmente reconheceram que nós defendemos tanto porque nós somos governos, por isso que nós somos indépendentes, nós não temos que ficar com a presidência com a presidência para não permitir isso. E nós felicitarmos o presidente. E mesmo os presidentes passados, de geração em geração, nós estamos sempre andando assim, até que nós vamos para Haiti desenvolver. É isso aí. Nós vamos fazer isso. 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 Porque nós vamos fazer isso. E o Estado aqui é a corrupção que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Qualquer pessoa que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Para que a justiça seja culpable ou não. A fazer isso. Cada vez que nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso. 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 Para nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Aporque essa um ex Stop ? Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Para faz um corte. Para o povo percaativo. Nós vamos fazer isso. Para fazer isso. antiterior, para nos desenvolvermos uma solução com a crise. Nós temos esse mensagem. E o senhor, ou o senhor que empregou na sua colônia, que o senhor vai ter no CPTA, que o senhor, para o antiterior, para a família, que o senhor vai ter na disposição da justiça, para a justiça, para a justiça, para o tranchar, para fazer a luta sobre ele, se o senhor vai ter que conheça, se o senhor que o senhor vai ter ganho, nós vamos dizer, com toda a sinceridade, que o senhor vai ter ganho, que o senhor vai ter ganho, para terminar com uma solução para o povo, e para a nossa nascida, que há 10 milhões de imigrantes, todos os nossos nascidos, para o senhor, para fazer ganho, com o ministro da Pedregel, para dizer que o novo imigrante, que no território do outro país, tem acesso a todo o tratamento que o senhor vai ter ganho, até que o senhor vai ter ganho, e, tem de reconfusão que o senhor, ou até o diplomacia, ele não resolve o seu mensagem, apé, o ambasador, ele vindo ao país da IT, ou você está no bureau, ou você está no dia, nós ambasadores, nós diplomados, o fico, ele vindo, ele vindo, ele vai ter ganho, ele vai ter ganho de novo país, ele vai ter ganho, 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 E deva o mundo todo, vocês vão perceber que nós ganhamos, o Presidente Edgar Leblanc vai dar um mensagem para o país, e nós mesmos fios, por isso que o Presidente Edgar fez preu de transcendência, e fez preu de todos os nossos atos, todas as protagonistas, fez preu de que vocês transcendem, para o país. E hoje a gente vai dar um momento em relação a nós, aqui ele ganhamos, os pessoas queậpem, e eu digo que vocês podem dizer a Presidente Edgar Leblanc, o povo está ensemble com eles, e que o povo qol continua para o mensagem de liberdade, mensagem de que você não manda o Papa Issa para o país, e nós fios de Edgar Leblanc, Seja que vai vir no jodhinho a nós mesmo Na parte da minha generation 420, 420, 420, 2000 E, no protocolo 17 Octobre Nós vim lá, nós vim dizer President Edgar, você vai representar nós Valablemente, nós vim recebendo Valablemente, o que é bom? Fá que nós dímos, nós vamos dizer Nós, 420, 420, 2000, nós todos não capazes Mas esse mensagem, que o President Edgar Conhece, não precisa de qualquer E, fá que toda a protagonista Transcenda, para virar E Edgar, para virar direita Para virar isso, é o VPI Com o PT, o PT, a VPI E, em portanto, A 10ºC, ao Congresso, O Grande Blanco, nós vim a essa presença Temos, o que é Galil Blanco, bravo E nós vim nos apoiar, nós vim nos apoiar E nós vim nos dímos, porque eles vim Apoiar nos apoiar e apresentar nós Na Nasionalidade Porque nós não vamos nos apoiar E, por mesmo tempo, nós temos A gente, nós vamos nos apoiar E, por mesmo tempo, nós vamos nos apoiar E nós temos uma feticia Para nós, por mesmo tempo, nós vamos nos apoiar Ao nível de Galil Blanco E vamos nos apoiar Para nos apoiar Não, 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 não. e se inscrever no canal do TV. Não sei o que é que ele é lê. Ele é lê. É tudo bem. Como coordenador general, As coordenadoras do sério 65, não sei sobre isso, mas tem que me marcar agora com algumas palavras na estrutura, é uma maneira de dizer que nós vamos batre bravo para o presidente Edgar Leblanc e a toda a equipe que deixam escopos de um país, escopos de um país, escopos de um país, em um clima muito difícil, em uma situação muito difícil. Então, hoje, nós vamos trazer o courageiro para o nosso país, nós mesmo aqui em 65 anos, para nos dizermos fiel sobre o aescen, o aescen, o aescen, o aescen que nos escopos, que nos campiam e 20 Unidas, que faz valor ao país. Isso faz valor ao país para mostrar os Estados Unidos, de por Donald Trump, que eles não não têm direito a apetite nos valores da escenção, que não se chamam de batalhão a encerrar a savana, para que todos os endepenentes. e os haitianos que estão aqui no campo dizem-se como a batalha para a independência em baixo na França e que eles colocam na situação eu não digo, apesar de que os FNP não tem milhões, não tem milhões e eu não digo, eu não digo que nós somos fios de ser haitianos nós temos um apel à a consciência coletiva à a consciência patriótica para nos dizer que nós queremos de milhões, de milhões, de milhões de mundo marchar de ideologia, de discos que o Presidente Edgar Leblanc e que ele faz na ONU como fazemos para nos dizer que amanhã nós vamos ganhar um país para que todos eles estão fios para olhar qualquer outro país para olhar para todos os países do mundo Obrigado, obrigado Presidente Edgar para nos dizer um discos e que nós vamos ganhar um discos e que nós vamos ganhar um discos Se você quer dizer que o presidente não pode pronunciar o discurso, você pode pensar que o presidente não pode pronunciar o discurso. Ele pode pronunciar o discurso e revelar o que ele marcha segundo o consentimento para a sua vida. De qualquer forma, nós estamos aqui, para dizer que nós não podemos dizer que Jean Augustin Smith não podemos dizer que o presidente não pode ser feito para retirar a manchete para fazer um boi porra para fazer um plastico. Primeiramente, nós estamos de acordo com Augustin, que é parte do mundo que faz o Banco BNC, para que vocês não podem dizer? Nós pensamos que o presidente de Luís Gerard Jules, que faz o Banco BNC, que é capaz de fazer o presidente para organizar eleções? Nós estamos dizendo que não, o que há o Conselho presidência poderoso, é, como que 뭔가 o Multiple媒An do conhecimento, e, como o outro comments, ele그�za... Eu só vou ver calção antes de ir ao aparts, para que eu sei que o presidente é bom. Você deve ter estado a ferro para quem amarrar eleções? Você deve ter acima de 12 Bravoского depo, ele deve terado eleções e dizer que afunara ele não parece ou que é apanai eleições. com os criminosos dizem que devem ser fechados devem ser fechados mas eu disse a partir da outra semana devem ser fechados devem ser fechados porque a questão de Augustin devem ser fechados para que o presidente devem ser resolvido de qualquer forma o presidente Edgar mas a partir da outra semana devem ser fechados se você está acreditando para Augustin ou para que o presidente ou para que o presidente ou para que o presidente pense que ele é o presidente se você pensa que ele é o presidente que ele está revocando como juiz para que ele vai ter o poder então é isso então é isso nós pensemos que o mundo que ele está no Conselho presidencial ele vai pensar a partir da semana como ele vai resolver e nós dizemos que três criminosos e três votos não devem ser fechados para que o presidente ele não pode re� e não devem ser fechados ele devem ser fechados ele vai ter fechados ele vai ter fechados não vai ter fechados e ele vai ter fechados Replace Geral Jules. Ambe Paysa, que é Paysa. Sa Majorie Michel fez Paysa. Sa Majorie Michel fez Paysa. Depisou Jovenel. Para uma dama que pensa que ele vai vir aqui o presidente. Ambe Paysa, que é Paysa. Nós mesmo, como nós somos responsáveis pre-nacionales. Nós estamos aqui para que nós nos damos. A todos nós que pensamos que o Paysa vai dirigir Paysa. É para que nós nos damos. Nós mesmo que nós contribuímos para a Itália e Itália. Nós mesmo que nós nos damos. Nós, nós. Monsaiu, os deus saibos estão aqui. Monsaiu está aqui. Como você pode fazer para você, Monsaiu, deus denunciar. Nós vamos retirar eles da imediatamente. E se é possível, o li de 9, ele vai descendo a 3. Se é possível, o li de 3, ele vai vir a 1. Ou vai acompanhar a 1.000 ministros. Mas, o time de Paysa, que participam sobre esse escandal de corrupção, Monsaiu está aqui. Monsaiu não vai vir aqui a 2.000 presidentes. Monsaiu está aqui. Com o consenso que o Conselho presidencial, com o novo governo, ele determina como parti avant-gadistas para não perder a transição gastronómica. E é isso que nós somos muito contentos e sobre o engumbo que todos os países manifestam e sobre o bom acolho dos países, que o Presidente Edgardo Leblanc fez sobre as tribunas. E todos os que nós entendemos que o Presidente Edgardo, para garantir a transição para a nova eleção, para realmente não ser capaz de sair da crise, mas ser capaz de sair da crise, para que nós possamos um poder legítimo que sair da eleção, para poder mais jamais meter a Haiti na situação. Para que nós conhecemos essa crise. Isso é isso que nós conhecemos. Não se pronuncia apenas para preparar a Haiti, toda a África está em relação a esse discurso. E todos os países oprimidos no mundo, que estão sempre em busca de libertades, em busca de desenvolvimento, e que estão subindo atrocidades, países imperialistas, eles também estão tirando esse discurso. Então, nós, no OPL, estamos em busca de uma cidade para nós, para que nós possamos receber a Presidente, para que nós possamos agradecer a OPL, para que nós possamos agradecer a OPL, para que nós possamos fazer a OPL, para que nós possamos fazer a OPL. e que nós possamos dar a OPL, que nós possamos aocado a nossahandedidade, e que nós possamos ter a grávida sexualmente, e que nós possamos fazer a presença. e que nós possamos fazer a Aéroport, e nos salão diplomático para nós conseguir a Presidente, e que nós possamos fazer a bonha volta, e que nós possamos agradecer a grandeira Joshar. E que nós possamos agradecer, que nós possamos agradecer a cara a seu trabalho, e que nós possamos agradecer a behalf do Estado. E que nós possamos agradecer a OPL OPL tem dormido como um Partido Político, isso não vai ser mais fácil. Bom, tudo depende de quem sabe onde ele dorme, é porque OPL não dorme, o que faz o caso joinha o interrogem lá, no contexto de todos os presidentes e as Unidas. Bom, naturalmente, para compreender o funcionamento político, ele manda uma disciplina, e OPL não é um Partido Político que sempre exerce agressividade na mauvação. Então, no período de campanha eleitoral, ele pode absorver todo Político, e na campanha lá, agora temos uma dinâmica de recherche de poder, agora temos o poder de transição que ganha lá, não contribuí para colocar ele em pras, há uns esforços para fazer, então, OPL, a campanha em observação, a equidade do Conselho Constitucional, a trabalha, o governo do trabalho, para ter a resposta a todos os problemas, a todos os problemas da população. então, ao mesmo tempo, OPL, ele manda um pedido, ele manda um pedido, para denuncer, para fazer recomendações, e, ele manda um pedido, então, ele manda um pedido, ele manda um pedido, e, ele manda um pedido, e, ele manda um pedido, e, ele manda um pedido, que, ele manda um pedido, ele manda um pedido, e, ele manda um pedido,